O que vai chamar a atenção deles é o que ele não espera. No meu caso, foi assim. Subo para o hotel, subo para o barco, aí estou dizendo, eu vou olhar uma vez na minha cabeceira, vou de cara para um porta-retrado com uma foto minha, que eu tomo um susto. Eu falo, eu não deveria esse porta-retrado. Aliás, eu não aviso esse porta-retrado. E, de repente, eu falo, cara, o que os caras fizeram? Esse aeronómico, esse aeronómico para cá, todo mundo tem rede social, eles entraram na rede social, pegaram e imprimiram uma foto usando a porta-retrado. Achei bacana. Fui lá, fiz a palestra, e eu voltei. Quando eu chego à noite para dormir, colado na cabeceira do quarto, tinha esse negócio de cima, ali dessas duas fotos que saia minha esposa, minha avó, para baixar mais três fotos meninas com gente que eu gosto, uma com a minha mãe, uma com o meu pai, uma com a minha mãe, uma com a minha mãe. Foi um ponto bacana. Os caras fizeram o trabalho de me fazer sentir em casa. Agora, a gente fez diferença. A viagem bacana é uma gente super legal. A viagem bacana é uma gente super legal. A viagem bacana. Botou um café na manhã. Não botou um café na manhã? Acabou um café na manhã, vem no mercado, tem alguma coisa que a gente não tem, se você não sabia, se tiver, a gente vai tentar. Qual é o jeito que a gente desenvolveu? Eu não sei se você é técnico, mas às vezes tem vontade de eu estar bacabando o café. Então, para a gente não entender mais nada. Mas você vai entender que não, obrigado, não tem nada. E já que você falou, já gostei para caramba dos músculos do hotel de vocês, e ia fazer um elogio. E quando você deu o hotel, ele me dava chatice. E eu não tinha gostado. Mas você gostou mesmo? Eu gostei. Repetindo. Aí ele vem traz um cara, um argentino, que fazia citaíno, que ela gostava de música. Como ele gostava de música, ele ficou lá, responsável, que eu ia ter que eu sonoro no hotel. Eu falei que ele estava bacabando o tempo lá, só vai cá, Senhor, eu entri de um ano, eu entri de um ano, eu não te amo, você não consegue se lembrar. Eu não sei se lembrar, mas tem um amigo que me falou, mas tem um filho de CPT, é um minuto, por favor. Não está louco, você está? Aí o cara volta, ele vem com a idade, com toda a trilha sonora do hotel, gravada na idade da idade. E eu estou mudando a essa história, para não esperar nada disso. Como eu não esperava nada disso? Eu fiz um poste, eu estou mudando essa história. e aí a minha parte interessante, esse posto chegou em 6 milhões de pessoas. Traduzindo, por um pendrive menos de fotos que eles imprimiram, eles me transformaram em um departamento de marketing deles. E eu sei lá o quanto eles faturaram a mais profunda desse negócio. Gente, todos vocês são capazes de fazer a mesma coisa se vocês surpreenderem o cliente de vocês, com algo que eles não esperam. E aí, você não se vê de mais, você passa essa...